Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês, turminha? Espero que sim! O tio está com bastante saudade de vocês, tá? Muito bem! Lembram na aula passada, o tio falou pra vocês treinarem as brincadeiras aí com o papai e mamãe em casa e depois marcar na apostila qual que vocês gostaram mais, né? Então vamos lá pra página 47! Muito bem, marque sua preferida! O tio era muito ruim em pular corda, jump rope não era a especialidade do tio, tá? E o rodar peão também, o tio era ruim no peão. Então não é. Agora a burquinha, the marbles, o tio gostava bastante. Ah, o tio gostava demais de um, gostava de hide and seek também, tá? O tio já brincou de rapscotch, de amarelinha já, não gostava tanto, né? Gostava mais de burquinha mesmo. Muito bem! O que nós vamos fazer junto esse exercício, tá, turma? Vamos lá, eu tenho aqui a birthday list. O garoto fez uma lista de coisas que ele quer ganhar de aniversário. Então eu tenho aqui, ó, bike, ball, blocks, cars, kite. Então você vai numerar os brinquedos, ó, de acordo com a lista que ele pediu. Qual que foi a primeira coisa que ele pediu? Bike. Então, bike, number... One. One. Segunda coisa que ele pediu, ball. Em cima, ó. Ball, number, two. Terceira coisa que ele pediu, blocks. Blocks. Number, three. Depois ele pediu, cars. Cars, number... Four. E por último, a kite. Kite, number... Five. Muito bom! Então, ó, tio tem aqui, ó. Bike, ball, blocks, cars, kite. Belezura? Muito bom! Tio vai deixar pra vocês fazerem agora essas atividades aqui, ó. Let's remember. Marque na imagem os brinquedos que você aprendeu nessa unidade. E agora? Quais será que são? Tá? Tem um monte aqui. Você vai circular ou fazer um X. Acho mais legal circular, né? O brinquedo que você aprendeu, que o nome dele você aprendeu nessa unidade aqui. Depois, o que você vai fazer? Você vai contornar as letras pra escrever os nomes dos brinquedos que a gente aprendeu. Tá? Doll, kite, ball, cars, bike, blocks. Ok? Muito bem, Derminha. É isso aí. Tá? Depois a gente vai começar já a unidade 8, ó. Diz assim, ó. First numbers. Então, a gente vai aprender também mais coisas sobre os números. Vocês devem lembrar que no pré, ano passado, a gente viu muito número, né? Tinha aquela tabelinha com números que a gente tinha que colorir. O tio ia falando a cor, vocês iam colorindo, lembra? Então, a gente vai rever os brinquedos, os toys. A gente também viu ano passado, lembra? Então, a gente revê bastante coisa pra poder aprender coisas novas. Beleza? Então, primeiro ano. O tio está explodindo de saudade de vocês, tá? E eu espero que a gente se veja logo. Porque eu gosto bastante de dar aula pra vocês na escola, tá? De ouvir vocês e as dúvidas de vocês em tempo real. É muito mais gostoso. E a gente se diverte mais, né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que ficar em casa. Obedecer o papai e a mamãe. Lembrar de lavar as mãozinhas, rosto. Tá bom? Então, é isso aí, turma. Grande abraço pra vocês aí. Tá? O tio está com saudade. Bye, bye.